Eu gosto do Sander aqui. Baiana, tá liberada aí a internet? Já tá liberado. Tá bombando aqui as perguntas. Toma, de uma pergunta já. Vamos esquentar essa roda dos amantes aqui pra eu começo a perguntar. Vamos lá, então. Pergunta da Fernanda. Ela fala o seguinte. Casamento é um problema. No primeiro problema financeiro, alguém pula fora. Eu gostaria de saber por que eles juram na alegria, na tristeza, na saúde e na doença se ninguém cumpre o juramento. Porque isso aí já é de praxe, né? É como se fosse um contrato. Não é, gente? O que vocês acham? Acho que isso já vem, né? Sim, eu acho que... Você jurou a fidelidade? Claro. Eu sou fiel. Eu sou fiel e eu acho que eu sou o homem da casa, né? Então, acho que já... Não só porque a sociedade colocou isso, mas... Não, tô falando assim, quando é o casamento, por que que tem? Porque eu acho que já faz parte, isso vem de sempre, não é? Sim, claro. É, eu acho que... O cerimonial, eu acho que essa é... São os dizeres de um cerimonial, né? E que é o que se busca no relacionamento, né? Claro, tem que ser compartilhado. Eu levo a sério, muito. Quanto tempo durou o seu casamento? Não, eu nunca fui casado, né? Mas eu já tive longos relacionamentos. E... Eu... O meu último relacionamento foi de três anos. Três anos? É. É bacana, né? É. Então... O que você acha sobre os amantes, as pessoas que arrumam amantes quando tá num relacionamento? Ah, é... Eu acho que... Nani, eu, no meu caso... Começa a gaguejar, não, hein? Hoje eu vou apertar esses homens aqui, hein? Hoje eu vou apertar. Gaguejou. Ó, me ajudem, tá? Podem aqui, todos vocês participarem. Se vocês também discordarem, podem ficar questionando, hein? Vem pra aí. Vamos apertar. Eu tava começando... O Azmar tá muito... Você vê que me colocaram aqui no... Eu acho que tem alguém em casa olhando muito o que ele tá falando. O Azmar me impressionou. O Azmar me impressionou. O Azmar me impressionou. Eu tô achando muito, assim, impressionado. Não, mas não é, né? Diga, Azmar. Porque é sempre um problema falar de amantes, não é verdade? Porque, assim... Por quê? Ah, porque, poxa, constrange o tanto o homem ficar constrangido quanto a mulher. Então eu não vou deixar você constrangido, não. Você já teve amante? Já. Pronto. Já é desconstrangido. Uau. Quebrou o gelo. Já tive mais ouro, Nani. Quem já teve amante aqui? Não teve amante? Estourou até o meu amante. Eu quero saber de todos. Olha, estourou meu ponto aqui, tá, gente? Ó, perguntei se alguém teve amante. Pronto, estourou. Tô sem ponto. Fala pra minha direita. Nani, mas... Vamos apertar eles também, só pra deixar eles. Já teve amante? Prêmio. Eu, na verdade... Na verdade, três pontos. Olha, melhor falar o que já teve. Não sei lá, não vou perguntar a data, não. Pra não chegar em casa e ninguém apanhar aqui, não. Sem data. Porque a gente tem uma vida, sei lá, todo mundo aqui passou dos 20. Olha, eu não tive, mas já fui, assim. Você já foi amante? Já fui. Não... Na verdade, se a gente puder considerar uma mulher que namora... Você tem uma relação com uma mulher que namora... Qualquer casamento extraconjugal é... Relacionamento extraconjugal é amante. Então, você foi amante. Já fui. Ah, então já. Já, já eu questiono mais. Você já foi amante ou já teve amante? Eu nunca tive, mas já fui. Que delícia, gente. Olha que lindo, eles assumem. Eu já fui amante. Cato. Oi. Já foi amante, já teve amante? Eu? É. Tem certeza comigo? Claro, pergunta com você mesmo. Ok. Eu tive amante. Por que não, né? E foi amante também? Olha, pode me voltar a isso novamente, que eu não entendi. Você já foi amante? Porque, assim, se uma mulher casada te paquerou, você já teve um relacionamento que você foi o amante? Eu não tenho um comentário sobre isso. Só na presença do seu advogado? Então, ele teve, meninas. Ele teve, ele teve. Pronto. Baiana. Meu advogado tá lá, ó. Manda as perguntas? Manda uma pergunta pra esquentar. Tem uma pergunta do povo fala também. O povo fala? O povo pergunta, né? Vamos lá, então. Vocês... Uma vez, o psicólogo falou pra mim que os homens têm fetiche por mulheres de cabelo comprido. E por que não de cabelo curto? E aí, menino? Vocês gostam de mulher de cabelo comprido, cabelo curto? Rola o fetiche pra ter uma amante? Amante tem que ser diferente da mulher, da namorada? Não, acho que não tem nada a ver essa de cabelo comprido. Eu acho que cabelo comprido, cabelo curto. Aliás, cabelo curto é muito interessante. Sexy. Na verdade, cada mulher tem um estilo, né? Cada mulher fica bem de um jeito, talvez. Então, não tem uma regra. Na verdade? Vocês concordam? Eu concordo. Eu vou ser sincero. Pra mim, curto, só não pode não ter cabelo. Pelo menos uma peruca, né, pessoal? Por favor. Caramba. Eu tenho uma preferência por mulher de cabelo comprido. Por quê? Não tenho nenhuma aversão a mulher de cabelo curto. Eu acho que tem mulheres que com cabelo curto... Que combina com cabelo curto, né? São poucas, mas tem mulheres que ficam lindas de cabelo curto. Eu acho que algumas mulheres de cabelo curto acabam trazendo um sexapio maior, mas depende da mulher também, depende do estilo da mulher. Mas eu não sei, eu acho que o cabelo comprido pra mulher traz mais essa figura feminina que já é estereotipada como um cabelo mais longo, né? Certo. Uau, Daniel. Meninas de casa, meninas de casa, podem ligar. Telefone tá liberado. Vamos liberar esse telefone. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, é a roda dos amantes, gente. Ninguém aqui é amante, mas assim, nós estamos falando porque hoje é o dia do amante. Então, é um bate-papo de amigos, são atores, apresentadores, colegas de emissora. Ó, o Henrique aqui, olha, imagina, ele é um luxo. Professor de esgrima, comediante. Sou comediante, tô no início da carreira, né? Então, a gente é meio dura esse início de carreira. E por isso que eu gostei muito do Douglas aqui, fazendo essa sala da afrodisia, que a gente fica um duro mais feliz, né? Uma dureza mais feliz. Mas você gostou do comentário da Baiana? Você tava rindo muito, eu te observei que você ficou da cor da camiseta. A Baiana é... Você acha que ela foi feliz? Ela é irreverente, ela é sucesso, ela é sensação. E ela é solteira. Pois é, eu acompanho o programa até, Nani. Eu vejo você sempre mexendo com a Ingra e tal, porque parece que ela tá em São Paulo. Não, não é João Namorado, é isso mesmo? Ela fala que não arrumou namorado, que ela chegou da Bahia, que os caras da Bahia, os baianos, sabem chegar melhor, que paulista não sabe chegar. Aí eu tento defender os homens de São Paulo, porque ela falou assim, que eles falam assim... Como que é, Baiana? Ó, mano, tio, eu tava na fila do banheiro, cara, ô tio, vai passar na minha frente? Que foda. E na Bahia, como é que é? Tudo isso aí, fica a minha linda, meu aconchego, o negócio... Meu aconchego, vai vergonha. Acho que a gente tem que mudar pra Bahia, então. Alô? Alô? Oi, com quem falo? É o Carlos Alperto. Tudo bem, Carlinhos? Tudo. Bem-vindo. Eu queria perguntar pra qual dos meninos? Pra qual dos meninos? Se alguém tivesse que fazer uma frase, uma frase de amor, pra uma moça bem bonita, tipo você, Ana, o que é que eles falaria? Qual frase de amor que eles falaria pra uma moça? Eu não entendi a pergunta. Vocês fossem fazer uma frase de amor pra mim? Uma frase de amor pra uma mulher bonita? Uma mulher como a Nani? Eu diria assim, olha, Dani, pra você, né? É pra você? Bom, pra Dani é outra, se for pra Nani, é pra mim. Ele tem. Ele tem, namorado, né? É um bom entendimento aqui, é choque de cultura mesmo, perdoe. Eu diria o seguinte, cara ouvinte, que eu não faço a mínima ideia, mas tá tudo certo. Show da tarde, né? Carioca. Não, mas olha, pra fazer uma declaração pra Nani é muito fácil, ela é linda, ela é uma mulher incrível. É Carlinhos também, quer colocar os meninos aqui com a calça pelas. Mulher de sucesso, né? Verdade. Olha aí.